Música Glauco Matoso Sim Você é um maldito? Eu costumo dizer que eu sou pós-maldito Já passei por várias fases Já fui hippie, já fui punk Eu já enxerguei, agora tô cego Já passei por todas, né? Mais ou menos que nem o Raul Seixas Tem muita coisa que hoje você não enxergando Você também não gostaria de ver? Miséria é uma coisa que Como dizia o Joãozinho 30, né? Quem gosta de miséria é intelectual O povo gosta de luxo Agora descobriram que não foi o Joãozinho 30 que falou essa frase É, mas você sabe que eu sou a favor da lenda Eu sou um cara que eu fabrico minha própria lenda Tem gente que pensa que eu sou muito mais louco do que eu sou E por que pegar uma coisa como soneto Que é uma coisa que já tem uma tradição toda E trazer para os tempos de hoje E insistir no soneto? Então, é que tá A vanguarda nem sempre é só experimental Quando todo mundo parou de fazer alguma coisa E você começa a refazer aquela coisa Você também tá fazendo vanguarda Tudo é cíclico As coisas vão e vêm Soneto é um tipo de poema muito bom Porque ele é limitado São só 14 versos Então você tem que concentrar a ideia A forma do soneto era usada mais para aquelas coisas românticas Idílicas E eu deturpei Eu perverti Eu coloquei aquela temática suja Aquela temática porca, né? Qual que você acha que é o limite do marginal hoje no Brasil? Todo brasileiro é marginal Porque o terceiro mundo é marginal Quem faz literatura no terceiro mundo É muito mais heróico do que qualquer marginal deles lá Qualquer outsider deles Aqui não Aqui você tem que bancar do seu bolso Você tem que pegar a sua economiazinha E ir lá e fazer Eu sempre gostei das coisas alternativas, independentes Tanto é que até hoje os meus livros estão saindo em pequenas tiragens Mas é porque você quer ou você... Olha, na verdade, as grandes editoras têm medo de mim Porque a minha temática é muito indigesta para o grande público É uma coisa muito podre, muito politicamente incorreta, sabe? Eu não sou marginal para fazer gênero Eu nasci marginal, eu sou um cara excluído Eu fui abusado na infância pelos outros moleques Eu não podia me defender, eu me vinguei na literatura O Brasil dá a impressão, às vezes, que não faz parte da América Latina Que a gente está mais próximo Ou querendo ficar mais próximo de Londres Do que de Bocotá E realmente, isso é verdade O tratado de Tordesilhas continua existindo De um lado, todos os hermanos Formando uma comunidade de nações E do outro lado, só o Brasil falando português Essa coisa de macaquear mesmo o primeiro mundo Que no caso era a Europa Depois é que passou para os Estados Unidos Nos deixou meio que à margem da latinidade Você vê nessa economia globalizada Só tem vez mesmo o primeiro mundo Quando o terceiro mundo quer morar no primeiro mundo Eles não deixam Agora, eles querem vir aqui e fazer o que querem É, passear no zoológico de vez em quando é bom, né? Ô Glauco, o que é a morte para você? Olha, morrer é a cegueira Entendeu? Antes de ficar cego, eu achava o seguinte Quando eu ficar cego, eu vou me matar Porque ou você escapa pela droga Ou você escapa pela morte Eu acabei escapando pela literatura Aqui tem todo um cânone aí que diz que a literatura não salva ninguém Que ela não é feita para salvar Ah, mas salva Salva A literatura tem poder sim Mas ela é um poder muito paralelo Ela não é um poder direto Não é um poder que atua no campo da política Atua no campo da cultura Que é diferente, né? A cultura é uma coisa... É um inconsciente coletivo Seu canto já foi blues Quase balada Foi soul Foi funk e reggae Agora é bala Perdida Em tiroteio de emboscada Não é um poder que atua no campo da cultura Não é um poder que atua no campo da cultura